oi meus amores tudo bem estou de volta para mais um vídeo aqui no nosso canal você já deixou seu like já se inscreveu no canal se ainda não fez corre lá se inscreva no canal deixa seu like seu like ajuda demais na divulgação do vídeo aproveita também já me siga lá no instagram e se quiser seguir o meu siga meu brechó também arroba mamachop e brechó bom gente conforme eu prometi pra vocês eu voltei hoje sabe onde sabe onde eu tô vou mostrar pra vocês nem ó já sabem né seja viram a capa do vídeo eu voltei aqui no naftalina acabou a promoção a mas eu vim mostrar um pouquinho desse brechó chiquérrimo que tem aqui ativaia é um brechó de luxo quase de luxo vai só tem peça top um monte de coisa bonita um monte de coisa de marca então vale a pena conferir então bora lá hoje eu trouxe modelo em então algumas algumas roupas vão estar na modelo para vocês verem o look para ver como fica combinado vambora garimpar gente vem comigo vem comigo E aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.